Oi gente, eu sou a Nádia de Laís, aqui é mais um vídeo do canal, gente, nesse vídeo aqui eu vou estar me arrumando pra assistir o filme do Batman, isso mesmo, vai se dar dia 3? Vai, mas pra meros mortais, né, pra pessoas como eu. Tô brincando, gente, hoje eu vou ver porque, eu sou mentida, tô brincando. A mulher falou, ah, vai ter dia 1 também, não, gente, é porque a sala que tava mais cheia, eu ia assistir dia 3 mesmo, mas ela disse que a sala tava vazia, eu vou assistir junto com as outras pessoas, eu tenho medo, gente, de ficar... Fazer uma sala, enfim. Bom, gente, agora eu vou lavar meu cabelo e fazer, não posso, o cabelo tá acessado, né, não tem como, então eu vou lavar, fazer ele, deixar ele bem bonitinho e tal, isso aqui ele já volta aí, gente. Bom, gente, agora eu vou lavar meu cabelo. Gente, agora eu vou fazer uma skincarzinha rapidinho. Só limpar aqui o rosto. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto